Pra onde vai gaúcho ou velho A indiada bem campeira, bem fiochada e com violão Vou cantando a fandangueira com poder e com o seu Pra onde vai gaúcho ou velho, vou pro grupo de oração No embalo da bandeira vou louvando o albatrão A indiada bem campeira, bem fiochada e com violão Vou cantando a fandangueira com poder e com o seu Saio de casa bem cedinho, em outra lida mais um dia Já vou rezando bem baixinho, pedindo a Deus e a Maria E abençoe meu trabalho, que eu seja forte lutador Porque a noite hoje eu quero ir pra louvar o meu Senhor Porque a noite hoje eu quero ir pra louvar o meu Senhor Pra onde vai gaúcho ou velho, vou pro grupo de oração No embalo da bandeira vou louvando o albatrão A indiada bem campeira, bem fiochada e com violão Vou cantando a fandangueira com poder e com o seu Eu sou chamado a ser tropeiro, do meu patrão celestial Com esse estilo brasileiro, que é de um modo bem bagual E pra estância divina, vou galopando sem parar Pois o meu Cristo está vivo, e lá com ele eu vou morar Pois o meu Cristo está vivo, e lá com ele eu vou morar Simbora pra estância divina, gurizada Pra onde vai gaúcho ou velho, vou pro grupo de oração No embalo da bandeira vou louvando o albatrão A indiada bem parceira, bem fiochada e com violão Vou cantando a fandangueira com poder e com o seu Mas pra onde vai gaúcho ou velho, vou pro grupo de oração No embalo da bandeira vou louvando o albatrão A indiada bem parceira, bem fiochada e com o seu Vou cantando a fandangueira com poder e com o seu No embalo da bandeira vou louvando o albatrão No embalo da bandeira vou louvando o albatrão